Bom, vamos lá gente, eu já tô, nem comecei o vídeo e eu já tô com vontade de chorar Não queria tá gravando esse tipo de vídeo pra vocês, mas eu infelizmente Continuando, estamos no mês da consciência negra e eu infelizmente preciso expor um dos dias mais tristes da minha vida O vídeo ele tá dividido em duas partes, tá? A primeira eu vou tentar explicar pra vocês um pouco do que aconteceu Porque a segunda parte eu gravei com os meus amigos e nós gravamos esse vídeo no dia do ocorrido Então ficou uma coisa muito embolada, todo mundo queria explicar ao mesmo tempo o que aconteceu Então eu vou resumir pra vocês, vou contar um pouco da primeira parte e vou mostrar pra vocês a segunda parte do vídeo Então vamos lá, né? O que que aconteceu? Infelizmente as pessoas ainda dizem que no Brasil não existe racismo E elas só se calam, só param de falar isso quando elas passam por essa situação Eu resolvi fazer uma viagem com alguns amigos Éramos seis pessoas, nós decidimos ir para Arraial do Cabo Que é uma cidade aqui no Rio de Janeiro O motivo de ter ido pra Arraial? Porque a cidade é linda, é uma cidade incrível Tem uma das praias mais bonitas de todo o Brasil, se sair do mundo É um lugar muito lindo, então o nosso objetivo era ir pra curtir Arraial Nunca tinha ido pra Arraial, foi a primeira vez e eu fiquei traumatizada O que que acontece? Nós ficamos quatro dias em Arraial Chegamos no primeiro dia, né? Todo mundo chegou cansado E aí a gente não aproveitou muito a cidade No segundo dia nós fomos pra uma praia que é bem próxima ao lugar que nós ficamos Mas não é uma praia muito badalada Então a gente resolveu só ficar naquela praia, fazer algumas fotos naquele dia E depois a gente ia curtir as praias mais visitadas de Arraial do Cabo E aí no terceiro dia nós saímos e tudo começou Quando nós fomos fazer o nosso primeiro passeio, que foi um passeio de barco Eu vou tentar mostrar pra vocês o vídeo, alguns vídeos, tá? Mostrando o que que aconteceu Eu não sei se eu vou conseguir passar todos pra vocês E aí nós paramos em algumas praias e as pessoas olhavam pra gente Parecendo que nunca tinham visto pessoas negras E simplesmente falavam que iam tirar foto com a gente É diferente de quando a gente encontra um seguidor na rua, a pessoa que já conhece a gente E ela admira o nosso trabalho e ela fala Poxa, eu posso tirar uma foto contigo? É muito diferente As pessoas estavam naquele local olhando pra gente com cabelo de trança, com black Não são os garotos com dread E eles simplesmente falavam, vou tirar uma foto com vocês As pessoas nem pediam A menina olhou pra nossa cara e falou Ah não, calma aí que eu vou tirar uma foto com vocês Achando que a gente fazia parte da decoração do local Eu fiquei assim, chocada Porque eu nunca imaginei passar pelo que eu passei Comentários com xixi, as pessoas cutucando uma ou outra Isso sempre tem, a gente sempre vê, a gente percebe Mas o grande problema é que foram cinco ataques em um dia só Quando eu digo ataques, eram pessoas cutucando uma às outras e olhando pra gente Tipo, quem são eles? Carros de segurança que passaram xingando, falando que nós éramos angolanos Como forma de deboche O que não é problema nenhum a pessoa ser angolana Mas a forma que a pessoa falou, querendo menosprezar a gente Como se fosse, nossa, esses angolanos e tudo mais Como se fosse algo pejorativo Em seguida com palavrões Outro carro de segurança que também passou falando palavras loucas Como se estivesse imitando algum idioma que nós falássemos Quando na verdade nós éramos daqui do Brasil E eles olharam pra nossa cara, acharam que nós éramos estrangeiros E ficavam rindo, como se nós já não tivéssemos entendido O que eles estavam querendo dizer, mas nós entendemos tudo Pessoas que olhavam pra nossa cara de forma assustadora Eu nunca vou esquecer da cara de um menino olhando pra gente E a gente rebateu E ele continuava fazendo cara de deboche Não, falei na cara dele, olha a cara dele Yuri, olha aquilo dali Não, eu falei na cara dele Gente Gente, estamos andando aqui em Arraial E as pessoas estão ficando assustadas Porque elas estão vendo gente Nunca viram gente Gente, pessoal, nunca viram gente preta em Arraial Nunca viram presos Algo que tudo indica não existem negros em Arraial Eu tinha que mostrar a cara deles Eu tinha que mostrar a cara deles E olha lá Calma aí, calma aí que eu vou dar um tom Calma aí, vem mais pra vocês Calma aí Calma aí Calma aí Calma aí Ele nunca viu um preto na vida Que que é isso? Para Nós fizemos um passeio de barco E as pessoas no barco não entendiam O que nós estávamos fazendo naquele lugar Olha a cara da mulher Olhando as minas tirando foto Na pizzaria foi a última situação que eu já estava por aqui E eu resolvi bater de frente com uma pessoa Que estava falando mal do cabelo da Regiane E eu ouvi E a gente sente que as pessoas estão incomodadas E na última situação em que eu briguei com a senhora Foi porque o moço ainda veio reclamar comigo Porque eu estava reclamando com uma pessoa Que estava criticando o nosso cabelo Ou seja, a moça falou do cabelo da Regiane Eu fui questionar ela E o marido dela não gostou Por eu ter ido perguntar pra ela Porque ela se incomodou com o cabelo da Regiane E quando a gente reclama As pessoas ainda querem nos chamar de loucos E assim, parece até fanfic No trajeto do barco Que nós resolvemos voltar andando Porque era muito perto Do barco até a casa em que nós ficamos Nós sofremos cinco ataques racistas Fora as pessoas no ponto de ônibus Que quebraram Era absurdo Assim, gente, eu nunca vi Eu nunca vi As pessoas quebravam o pescoço pra olhar pra gente Cuchichavam Falando do nosso cabelo Gente, chega a ser até assim loucura Porque é algo tão normal Eu fiquei assim Gente, o que que tá acontecendo? Agora eu vou mostrar um pouco do vídeo Explicando pra vocês exatamente o que aconteceu Mas o nosso objetivo, gente É sempre motivar você A passar Que passa por algum ataque racista Algum comentário maldoso Não se cale Não se cale Você não pode parar Gente, quando a gente acha que as coisas estão mudando Quando a gente acha que as coisas estão avançando Parece que elas estão retrocedendo Porque Não tem explicativa A gente não pode mais habitar lugar nenhum Sei que as pessoas olhem pra nossa cara Como se nós fôssemos um bicho Como se nós fôssemos pessoas estranhas Não se cale Não se cale Quando as pessoas virem criticar o seu cabelo Quando as pessoas criticarem a sua cor de pele Então toda vez que alguém fizer algum comentário pra você ofensivo Você rebate Você não abaixa a sua cabeça Porque foi isso que nós fizemos E o nosso objetivo era fazer um passeio entre amigos E a gente tá com um projeto agora A gente ir pra vários lugares Onde as pessoas negras não tem o costume de ir E a gente vai chegar nesses lugares E a gente vai dominar sim Nós acabamos montando Juntamos e criamos um coletivo Que é o Viagem Preta E todo ano a gente vai pelo menos fazer uma viagem A gente quer ir pro Sul A gente vai pro Sul Onde não tem gente preta A gente vai E antes quem falar A, que a gente vai falar B, C e D É, bom galera, a gente acabou de chegar em casa Agora a gente tá aqui em Arraial do Cabo Hoje é sábado pra domingo Hoje, durante o dia, na verdade Aconteceram muitas coisas Não foi, gente A gente saiu cedo pra passear de barco Fomos pegar o barco e tal E já começou a acontecer Tipo, era um coletivo A gente tinha um grupo de amigos pretos Que se juntou pra viajar Pegamos o barco e já começou um climinha meio esquisito Porque só tinha gente de preto no barco Só tinha a nossa galera E mais um cara que tava lá também E a galera já tipo olhando super, super Encarando, né? A gente fez uma forma bem estilo, né? Com o olhar de superioridade A gente tava deixando claro que ali não era o nosso lugar Não, na verdade eles estavam estranhando Eles estavam querendo entender por que a gente tava com eles Exatamente Entendeu? Porque a pessoa fica Ih, olha quem tá chegando aqui Nossa, vamos ter preto junto É, entendeu? Essa olha Inclusive tem um vídeo no meu Instagram que comprova isso Se você tiver na dúvida Um vídeozinho curto lá que eu botei Aí depois saímos na praia Também teve outros casos Gente, tratando a gente meio extraterrestre, sabe? Exótico Tipo, caralho, o que você tá fazendo aqui? Eu posso tirar uma foto com vocês? Esse tipo de vídeo É, vou tirar É, vou tirar É, vou tirar É, vou tirar Obviamente a gente não tirou, né? A gente trata todo mundo muito bem A galera curte o nosso trabalho Mas a gente sabe diferenciar quando é o quê E depois pegamos o barco de volta Continua aquele climinho meio esquisito no barco Mas a gente não tava nem A gente tava carregando Não, isso é importante O que contou é que eram outras pessoas Estão precisando de diferença São pessoas diferentes Não eram as mesmas pessoas do barco Modelando todo mundo aqui Bonito pra caralho Tirando foto A gente se divertindo pra caramba E aí depois descemos no barco Teve uma... Outras questões E a gente falou Vamos voltar andando pra casa Vamos voltar andando pra casa Que era perto Tipo, 10, 15 minutos andando Gente, nesse caminho Não ia Nossa, isso é mó Aí o bicho pegou Foi quando a gente parou pra reparar Vamos reparar a galera Olhando pra gente Não, na verdade foi aí que a gente acordou Então, a gente tem que lembrar Que na verdade Quando a gente tava indo A gente tava com o foco de quê? De chegar no barco A gente tava lá A gente tava lá Aquele fogo A gente tava atrasado A gente saiu atrasado pro barco Então a gente não reparou A gente só queria chegar Mas a gente foi rápido Entendeu? Na volta Mas ainda assim Quando a gente chegou lá Tinha gente jogando Mas na volta A gente tava mais calmo Então a gente começou a prestar atenção Nas pessoas Entendeu? Olhando pra gente O tempo inteiro Mas prestar atenção mesmo Tipo, olha Vamos olhar agora fulano Vamos olhar todo mundo E tipo, ponto de ônibus É exótico A gente era exótico No Rio de Janeiro A gente era exótico O que acontecia Eram as pessoas comentando Entre si, cochichando E a gente percebe Que a pessoa tá falando Até que Viemos pra cá E tal Descansamos um pouco Ah, vamos dar uma volta De noite Vamos Pra relaxar Vamos pra praça Então, em detalhe Nós só saímos pra comer Gente Não, isso Isso Sem falar Que passou o carro Xingando a gente Ah, sim Vai socar a palma A gente Nossa Xingando a gente Exatamente Dois carros Dois carros Dois carros Azuis De funcionários públicos Azuis Imagina você O dia inteiro Você sai Você gasta uma grana Pra sair Pra se divertir E o dia inteiro As pessoas maltratando O dia inteiro O dia inteiro O dia inteiro Do Rio de Janeiro Gente Isso foi toda a minha cabeça Acredita A gente não tá na prova Cara O Rio de Janeiro E aí fomos de noite Chegamos lá na praça Que eu esqueci o nome agora Uma praça muito famosa Aqui de Arraial Praça Exatamente Paramos de uma pizzaria Sentamos ali As meninas Camila e Regiane Conta como é que foi gente Iamos apenas pagar O que a gente tinha consumido Saí com a Camila da mesa A Camila Ela tava mais atenta do que eu Por quê? Porque eu tava focada em Sacar o dinheiro no caixa E pagar O que a gente tinha consumido Só que nisso Eu tava virada pra caixa E a Camila tava de costas Vendo onde o pessoal tava Né? É isso? Isso O que aconteceu a Camila Quando você tava Eu vi a moça Falando Olha o cabelo dela Ela deu aquela olhadinha Assim Custou os rapazes na frente Aí eu olhei assim Tipo pra Regiane Só que eu vi Que a Regiane não captou Aí eu cheguei na mesa Assim Estava uma senhora Essa senhora Com a criança Com uma menina no colo Devei ter os quatro Não Não Quem falou foi a senhora Quem falou foi a mãe Não foi a mãe Foi a mãe Já uma senhora Mais uma moça Tipo De aproximadamente 30 anos Um rapaz Também nessa mesma faixa etária E um senhor E aí eu cheguei Com a maior calma Aí eu cheguei assim Na mesa Com licença Qual o problema Com o cabelo dela Eu falei Gente Quando Alguém acusa a gente De alguma coisa Que a gente nem sabe o motivo A gente começa a se questionar Tipo O que? Tipo assim O que você tá falando? E ela virou pra mim Na mesma hora E falou assim Eu não estava falando Do cabelo dela Eu falei Do celular Ela deu uma história Lá do celular Ou seja Ela logo entendeu O que foi pra ela Ela logo entendeu E detalhe Ela ficou tão sem graça Que ela nem conseguiu Olhar pra gente Ela nem olhava Ela ficou olhando pro celular Pra baixo Ela murchou E aí nisso Eu comecei a debater Eu falei assim Olha Isso é racismo E naquela hora Eu já tava com os nervos A fundo da pele De tanta coisa Que a gente passou hoje E eu comecei a rebater E aí nisso Eu falei Eu vou gravar E eu vou botar na internet E aí quando levantou O marido dela Querendo afrontar A minha Regiane Por ser mulher Por sermos mulheres Por sermos mulheres Pelo menos nós Acreditamos nisso E eu não deitei Eu fui e falei E quando ele viu Que eu rebati Ele se curvou Mas ele xingou Ele se exaltou E a minha raiva Foi por ter passado Como louca Porque Ah, você é maluca Ah, vai não sei o que Eu vou tomar aqui no lugar Tipo assim A mulher Exatamente Ele nem entendeu Porque a senhora Tava cochichando Com o homem na frente Entendeu Então ele olhou assim Pra gente xingando Aí eu fiquei tipo assim Pera aí A mulher me xingou E aí ele tá nervoso Porque eu fui reclamar dela A gente saiu como louca Como louca Sempre saiu Como louca A mulher do caixa Que tava A Regiane olhando pra ela A mulher ficou Completamente Sem graça A mulher nos pediu desculpa Eu fiquei assim Tremesa Porque a gente achou Acreditando No verdade Eu pra mim Eu não sei que foi pior Se foi a mulher Que eu comentava Do cabelo da Regiane Se foi ela Ter se feito De sonsa Ter se feito de sonsa E o cara Ter se exaltado Então tipo Parece contando isso Parece que foi uma sequência De coisas o dia inteiro Que parece que Sabe Não acontece A gente ainda pensou Se ia gravar esse vídeo Ou não Por conta da facilidade Que ele poderia Ser interpretado de diversas formas Exatamente Exatamente E aí a gente se montou Com um grupo de amigos Pra tipo Viajar E conhecer lugares E tal E tá gravando isso E acabou virando Um coletivo mesmo E o pior que hoje Nosso ônibus A gente tava Ah não A gente quer ir em lugares Onde a gente vê Que não tem negros chegando E tipo assim Agora que eu cheguei aqui Gente mesmo Tipo Eu já fiquei Ai gente Será que vale a pena É mesmo a gente Ficar em esses lugares Pra sofrer o que a gente Tá sofrendo Mas aí a Jessa até falou É não é fácil Né gente Não é fácil É o ponto cara O que a gente quer passar pra vocês Vocês tem que resistir Vocês tem que revidar Você não pode ficar sofrendo Calado Porque eles já estão Acostumados com isso Sabe Eles batem E a gente fica Fica amoado Fica na gente Não cara Você tem uma justa agressão Se eles te agridem Você tem que revidar Você tem que resistir Porque a maioria Que faz isso Não espera Eles já estão amparados Por todas as estruturas Então se a gente For levar o caso Pra delegacia Por exemplo A gente não vai sair Comorrendo Porque tá recorrendo Com causa De acontecimentos De hoje Também A gente ficou naquela A gente vai A gente Eu tenho certeza Que você vai ver esse vídeo Você vai falar Eu na hora Terei ligado pra polícia Gente A gente tá falando Com conhecimento de causa Não É de causa E a gente A gente não pode nem expor O motivo De a gente não ter Porque a gente tem medo Porque a gente tem medo De expor motivo Exatamente Então o que a gente Quer dizer aqui É gente Resista Vá Não abaixa a cabeça A gente vai viajar Pra outros lugares A gente vai pisar Vai chegar lá E vai dominar o lugar Independente do que achar E a gente vai passar Por isso outras vezes A gente vai querer ir pro sul Olha isso Entrar um tipo A gente vai passar Por isso outras vezes Mas vão mesmo Porque é muito importante Vocês estarem A gente vai passar Não E nem é capaz De ter gente Que vai comentar Assim Ah lá Eles tem E ir pro sul Pra já Pro dano Não E não Olha só Você não tem o direito De se divertir Você não tem o direito De ir a ter um lugar Você não tem o direito De ir Cara A gente veio A gente veio Louco Assim Ai vamos tirar foto Nas praias E tal E não pensa Assim Gente Ignora esse corpo Não Não Eles não Estão te ignorando Eles estão Estão te olhando Eles estão te olhando Não Eu tenho certeza Se você reparar Eles estão te olhando Vá gente Esteja com a gente Torçam pela gente Acompanha Essa história A gente vai estar publicando isso Enfim É isso Resistam Eu sempre vou bater na tecla Falando pra vocês Que a gente precisa De representatividade Porque Trabalhar com internet Você ser negra É muito difícil O meu objetivo É sempre ir além De onde as pessoas Esperam que A gente não vá As pessoas Esperam que a gente Não chegue em tais locais E a gente vai Felizmente O racismo Do Brasil Tá longe de acabar Gente Tá longe de acabar Tá longe de acabar Eu falo que Até na internet É complicado Você Trabalhar com a internet Porque Quando uma marca Ela vai escolher uma pessoa Ela sempre vai escolher Pessoa branca Pra tudo Eu outro dia Tava vendo Um trabalho que fizeram De uma viagem Com algumas influenciadoras Um trabalho que fizeram Onde tinham Em torno de 20 pessoas Brancas E uma pessoa negra Uma menina negra O que chega a ser Assustador Tanta gente negra Gente Tanta gente negra No Brasil E as pessoas Fazem tanta desfeita Tanta desfeita Tantas desfeitas Já vi Muita coisa E a gente sempre Tem que botar Nossa cara aqui na frente E chega a ser cansativo A gente toda vez Tem que vir Botar nossa cara Aqui na frente E E E falar O que acontece As vezes Eu até Fico pensando Nossa Como é que Eu consegui chegar Em quase 500 mil Escritos no Youtube É Porque quase não tem Nenhuma menina negra Chegando em 500 mil No Youtube Você não vê as marcas Fechando muitos trabalhos Com negras Só quando alguém Vai lá E reclama E começa a boicotar Nos comentários Pedindo mais representatividade É Falta negro nos lugares Falta negro nos trabalhos Falta negro em tudo Enquanto não tiver Negra ocupando Uma posição Que as pessoas Não estão acostumadas As pessoas Vão sempre estranhar Eu acho que essa viagem Para a Hayal Me deu mais força De continuar com o meu trabalho Para eu continuar Ocupando lugares Em que As pessoas negras Não estão A corrida É muito maior É muito mais difícil Mas a gente Não pode desistir Gente Estou muito cansada Dessas coisas De toda vez Ter que falar A mesma coisa De toda vez Ter que vir reclamar Dispor situações Que eu não gostaria De estar passando Mas eu preciso Vim falar com vocês Porque Eu espero Que vocês tenham A mesma reação Que eu tenho Que os meus amigos Tiveram De abrir a boca E reclamar Nossa gente Estou muito cansada Real